Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui é o Mike E hoje estamos trazendo um vídeo bem diferente pra vocês É o vídeo do Hora de Aventura ou filme, né moço? Isso mesmo galera, a gente decidiu fazer uma coisa bem legal Que é relançar todos os episódios da série Hora de Aventura em um filme, né Peck? Exatamente moço, no caso são 3 episódios que a gente fez aí e ficaram bem legais Pra quem tá em dúvida e não sabe muito bem que vídeo é esse, que estilo de vídeo é esse do Hora de Aventura que a gente tá falando Eu vou explicar pra vocês, é bem legal A gente pegou aí 3 episódios bem legais e interessantes da série Hora de Aventura do Desenho Animado E recriou eles totalmente no Minecraft, como se fosse no Machinima E a gente postou esse vídeo há meses atrás e vocês gostaram bastante Infelizmente a gente não pôde continuar a série, até porque dá um trabalho enorme gravar esse tipo de vídeo Mas ficou bem legal os 3 episódios que a gente gravou aí, muito legais mesmo Então a gente juntou em um vídeo específico e criou aí o Hora de Aventura no Minecraft, o filme, né moço? Isso mesmo galera, e olha que tá bem legal, hein? Tá bem legal mesmo galera, enfim, vamos enrolar aí logo pro vídeo Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí o favorito e digam nos comentários se vocês acham que vale a pena a gente voltar com esse tipo de conteúdo Mas obviamente é criando aí outras séries diferentes aí também, com uma Hora de Aventura Enfim galera, bora pro vídeo que ficou bem legal Três gotas e o meu soro desmortizador está pronto E o que que isso vai fazer princesa Jujuba? Vai trazer a galera doce morta de volta à vida Mas cheio de larva pelo corpo e tudo mais? Não, eles vão estar tão vivos quanto a gente Que da hora! Eles vão fazer o teste em quem? No senhor cremoso, meu ex-namorado Então taca esse negócio nele Funcionou? Funcionou? Não! O que que aconteceu? Ele não tá vivo Senhor cremoso, não vai aí, vai explodir Caraca, tá funcionando Não, eles estão mortos ainda Como assim? Eles estão andando, tá funcionando Funcionou, seu soro funcionou Eles são zumbis Como assim? Eles querem comer açúcar, a gente tem que ir pro Reino Doce agora Por quê? Porque o polvo doce é feito de açúcar, seu lesado Ai droga Então vamos Ei cara, sai daqui Cidadões do Reino Doce Venham todos para o palácio Tenho um anúncio para fazer Venham logo, cidadões do Reino Doce Princesa Zujuba Tá todo mundo aqui Qual que é o seu plano? O que que tá pegando, cara? Não tá acontecendo nada, Mike Fica tranquilo, não tá acontecendo nada Polvo doce Estamos reunidos no Palácio Real hoje Porque Teremos uma festa do pijama Que? Tá maluco a princesa Zujuba Vem com o seu zumbi Fica quieto, vem comigo O que? O que aconteceu? Vem comigo Tá, tá, tá Eu já te explico Tá, o que que tá acontecendo? Você tem que me prometer Que você não vai deixar ninguém saber Da história dos zumbis Por que não? Porque eu não posso contar? O povo doce vai se revoltar Como assim se revoltar? Se revoltar Princesa Princesa Eu sou o start O coveiro Eu trouxe uma pá maior pra você Princesa Princesa Eu vou esperar você aqui então Perto desse lugar estranho Vou ficar de costas E quase indefeso Nesse lugar perigoso Não Caramba, então o povo doce explode quando eles ficam assustados? Sim, é exatamente por isso que você não pode deixar ninguém saber da história dos zumbis Até que eu conserte isso Ok, eu prometo, prometo Tudo bem Promessa real? Promessa real Tá bem Então enquanto você distrai as pessoas lá fora Eu vou voltar pro quarto pra fazer as equações Então boa sorte E prometido, hein? Tá, tá, tá Tudo bem, tudo bem E aí cara, o que você tá falando que eu preciso de juba? Nada, nada, nada Cadê a pessoa de juba? Eu tô vendo uma pessoa de juba aqui Ah, eu vi você entrando aqui com ela O que você tá falando com ela? Nada, nada, nada Mike, quer brincar de verdade com sequência? Eu quero, eu quero, eu quero Vamos brincar com você Pessoal Uhul, verdade com sequência Bora, bora Vamos lá, galera Juta uma rodinha aqui Verdade com sequência Para de dançar, Mike Verdade com sequência Senta aí Aí, boa Aqui galera Pra jogar verdade com sequência Chega, tô chegando aqui Tudo bem bem, hein? Fica quieto aí, moço do fundo Seguinte, galera Eu vou começar por você, moranguinho Escolhe alguém aí pra falar alguma verdade ou alguma consequência Senhor bolinho Verdade ou consequência? Consequência Duvido que você tire a sua forminha Ih, rapaz Complicada a situação, hein? Mas, enfim Vem cá, vem cá, Peck Vem cá O que, o que? Mike, o que você tá querendo, Mike? O que que tá acontecendo? Cara, eu sei que você tá escondendo algo de mim, hein? Que a princesa jujuba O que você tá falando com ela? Não tem nada de mais Vamos se focar na verdade com sequência Vamos ver o senhor bolinho lá Sem a forminha É sério É mais importante Não tinha nada de mais Não tinha nada de mais Caramba O que? Não é que é feita de chocolate mesmo? Caraca, de verdade Caraca, de chocolate mesmo Que tal Eu sabia que esse homem é chocolate, hein? Fica quieto, moço É... Sua vez, senhor bolinho Pronto, Mog Verdade ou consequência? Hum... Verdade Você prefere chocolate ou calda? Acho que nenhum dos dois Porque eu sou um cachorro E se eu comer isso eu posso, sei lá, morrer Minha vez É... Peck Verdade ou consequência? Hum... É... Consequência Me fala daquele assunto Que você tá falando que a princesa jujuba Fala, fala, fala Fala, fala, fala Não é... Não é nada de mais Não é nada de mais Não tem nada a ver Eu não posso, não posso falar Que droga Ah... Ah... Que droga Peck, vem cá O quê? Por que você anda contando esse negócio da princesa jujuba? Ah, não tem nada Não tem absolutamente nada pra contar Sério, sério, sério Sério Se tivesse mais eu contaria Não tem nada Não tem nada Fica tranquilo Hum... Eu tinha uma ideia Vamos brincar de sete minutos no paraíso Cadê Iris? Iris, vem cá Para, para, para Vamos brincar com a Iris Vai, vai, vamos lá Vai, ó Entra naquele quarto Sete minutos no paraíso Ok? Tranquilo? Tranquilo Vem cá, Iris Fica aí Sete minutos, ok? Ok, ok, ok Ok, boa Deixa eu ver Fecha a janela, fecha a janela Droga, droga, droga Fecha a janela Fecha a janela Sai daqui Fecha a janela, fecha a janela Fecha a janela Fecha a janela Ai, que boa Fechei O leite está tudo tranquilo Tudo tranquilo Ok Vamos ter calma Ai, meu Deus Pronta a festa Aí, boa Música Ai, meu Deus do céu O que que está acontecendo aqui? Ai, droga Não Ai, caramba Eles vão acabar percebendo um dia Não tem como Eles vão impedir que esses zumbis entrem aqui um dia Droga Será que você pode fazer, homem? Quem é você? Eu sou o Gutinho Ai, que louca é a sua ideia? Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus Você pode amarrar uma vinheta nisso Pra eles não ver nada Aí você pode fazer Que são os planos com o zumbi, ué Tipo uma pinhata? Isso mesmo Você amarra uma vinheta nisso Pra eles não ver nada Dá uns pau Aí eles vão ver É uma boa Obrigado, Gutinho Peraí, você não é um doce? Ah, eu sou doce, hein, sim Camilão Não, obrigado Galera, dei uma ideia Vamos na brincadeira Pinhata, hein Vem cá, todo mundo Seguinte, galera Todo mundo com a venda Todo mundo está com um pedaço de madeira na mão Quando eu falar já Vocês batem o mais forte possível na pinhata Ok? Essa é a brincadeira, ok? 3, 2, 1 E já Vai, 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 galera Vamos, vamos, vamos Meu Deus do céu Ai, caramba Vai, vai, vai Meu Deus Funciona essa estratégia Boa, 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 boa Mais um Boa, galera Conseguimos Ai, resolvi todo o problema Meu Deus Que dor de cabeça Finalmente resolvi Caramba Cara, o que aconteceu aqui? Caramba Mike, você não vai acreditar A princesa Zujuba Fez um soro maluco Que é trazer de volta a vida Os doces mortos Só que deu tudo errado Eles viraram um zumbi Vieram atacar aqui Mas eu solucionei todo o problema E O que está acontecendo? Mike Mike A princesa Zujuba O que está acontecendo? Oi Você não descumpriu a promessa real Mas Mas eu tinha resolvi toda a situação Eu já contei ela Você não pode Pode ser alguma Descumpriu a promessa real Mas Como assim? Mas Mas Não, não É uma promessa real Agora os guardiões A promessa real Vão vir buscar a gente Aonde? Não Ah, droga Ai, que lugar é esse? Que que é isso? Onde a gente está A princesa Zujuba O que é esse cara? A gente está com os guardiões Ai, meu Deus Ai, caramba Você descumpriu uma promessa real Foi sem que nem E agora Irá apagar com fogo Mas Mas não tem outra Outra pena pra ele Ele é meu amigo Por favor Ele é seu amigo? É Sou, sou Ah, então A pena irá ser reduzida Ufa A pena o que? Uma conta matemática Ah, está no papo Está no papo Qual que é a conta? Quanto é 2 Mais 2 Ahn 4 Parabéns Caramba Voltou tudo do normal Até ficou de dia E a resposta era 4 Falei 4 de cara Caramba Foi muito bom Peraí 4? Sim, a resposta 2 mais 2 é 4 4 É a resposta Da equação do soro Então você pode Trazer todo mundo De volta ao normal Eu fui esperta demais Pra ver que essa é a resposta Caraca, você ouviu Mike? Vai resolver a equação Vai todo mundo viver Cara, por que você me colocou Uma promessa real? Eu teria entendido, hein? Eu conheço essas coisas Você falando sério? Era só eu ter falado aquilo? Sim, cara Promessa real você não precisa Falar pra ninguém Enfim Eu estou indo nessa Até mais Tchau Tchau Calma aí Mike Calma aí Eu vou junto com você Antes de você ir Lembre-se Nunca quebre uma promessa real Tudo bem Princesa Jujuba Muito obrigado Tchau Até porque Se você quebrar uma promessa real Você vai ter que fazer brincadeira de verdade Consequência Vai ter que matar zumbis Conversar com esses Cavaleiros reais As promessas reais Caramba, foi muito da hora E tem que salvar o dia no final Tchau, tchau, tchau Vai, 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 vai Boa Vou passar de fase Continua E aí, Mike Beleza, cara? E aí, Mike Beleza o que você está fazendo, cara? Eu estou com esse pedaço de manteiga Aqui Pedaço de manteiga? O que você está fazendo com isso aí? Eu vou levar para cima Ok, ok Eu já te ajudo Vou deixar mais nessa fase aqui Vai, vai, vai Aí, boa Boa Já me ajudo, Mike Calma aí Eu vou passar da fase Pegadinha da manteiga Ah, que droga, cara Que saco, Mike Caiu na pegadinha da manteiga, hein Pegadinha da manteiga é boa, Mike Mas ela não é legal com os outros Sinceramente mesmo Foi muito engraçado Eu achei engraçado Para você, né Não foi comigo mesmo Mas é que tá Eu sei fazer pegadinha também, tá? Não, não existe pegadinha melhor que a da manteiga Não existe Não adianta Existe Existe um monte de pegadinha melhor que a manteiga Qualquer pegadinha que eu faço Melhor que a manteiga Eu duvido muito Enfim Eu vou dormir Dormir? Então você achar uma pegadinha melhor aí Eu volto, tá? Não, eu acho que não é uma boa ideia não Eu posso fazer uma pegadinha em qualquer momento Quando você tá dormindo Você tem certeza que vai dormir? Ah, você não vai fazer não Enfim, eu vou lá Até mais Tem certeza Tem certeza Tá bom Que raiva Eu preciso de uma ideia nova Alguma coisa de uma pegadinha melhor Que a da manteiga Que saco Alguma coisa com Que eu posso fazer alguma coisa com Com torta Eu posso fazer tipo uma máquina Que lança tortas infinitas Eu tenho uma boa ideia Eu acho que eu tenho equipamento necessário lá embaixo Vou fazer isso agora Ah, o mic apaga pra esperar Beleza, eu acho que tá pronto Eu coloquei todas as peças Então ele deve funcionar Agora? Agora! Funciona! Ai, droga, eu fiz alguma coisa errada Ai, que saco! Aconteceu sem fazer nada também Caramba Saco Ai, que aconteceu? Saudações, grador Meu nome é Rojotor Que significa jogar torta sem parar Você tá funcionando? Você tá funcionando? Rojotor? Caramba Que da hora E aí? Criador Eu tô ansioso pra iniciar A criação e proporção De tortas infinitas Caramba Rojotor Eu juro que eu Eu amo você Vai ser tão legal O mic, nossa Você quer atacar a torta no mic agora? Funciona Faz um teste aí Criador Criador O que? Algumas peças minhas estão com defeito Minha lâmpada não tá acendendo Olha só Eu tô deslizando, criador Você quer isso comigo? Não, não, não Calma, Rojotor Calma Calma, vai dar tudo certo Calma, calma Eu criei você E eu consigo consertar você Calma, fica calmo Fica calmo Você só precisa de De, de De energia De algum tipo de energia E Eu acho que eu sei o lugar onde eu posso encontrar ela Onde? Com o rei gelado Calma aí Segura aí, Rojotor Seguinte Ó O plano é O seguinte É bem simples A gente vai utilizar esses balões Pra conseguir subir Até o reino gelado Ok? Lá no castelo do rei gelado Lá a gente vai conseguir pegar A energia suficiente pra você Você ficar Funcional novamente Ok? Eu não tô nervoso Eu tô extremamente calmo Ok? Tá tudo bem? Ok, ok Calma aí Isso aqui é açúcar? Não Não, isso aqui é gelo Né? Enfim Não é muito legal não Toma cuidado Eu não consigo pilotar isso aqui muito bem não Calma Rojotor Rojotor Eu tô meio nervoso Ai, ai, ai É meio complicado Meio complicado Ó, seguinte Vão bem devagar Eu acho que o rei gelado tá lá, tá? Vai no passinho, ok? Ok, ok Calma No passinho No passinho No passinho, boa No passinho do Romano Vai Aí Rojotor Devagar, hein A gente tem que pegar sua energia Mas se o rei gelado ver Vai dar merda, ok? Criador, criador Essa inflação do domicílio não é ilegal? Eu acho que não Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem no passinho No passinho, hein Vem cá, vem cá Ah, que bom estar assistindo televisão aqui No meu reino Shhh, shh, shh, shh Hummm Rojotor, fica aqui Ué, que que é isso? Eu, tem alguma coisa aqui Rojotor, você fede alguma coisa? Eu não Criador Se a gente for pego Saiba que eu sempre te amei Ah, eu também Ah, eu também Rojotor Shhh, passa pra ele A gente vai ser pego Calma A gente vai conseguir O rei gelado é um panaca Cadê meu controle? Ué Ó, é o seguinte A gente tem que descer lá Nos andares de baixo Eu acho que lá que fica A energia do rei gelado Que a gente pode pegar Então A gente vai ter que passar por ele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Coi, 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 coi Ai, ai, ai Ai, ai Rojotor, já tudo bem? Rojotor Cuidado Caramba Essa água Que saco Rojotor Rojotor Eu tô aqui Eu tô aqui Rojotor Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, tudo bem? Oi, tá tudo bem Eu acho que é crime mesmo Desculpa Invasão do domicílio É crime mesmo Ai Rojotor, a gente tá bem Tá bem Fica aqui Boa, eu acho que eu tô tranquilo Rojotor Olha o tamanho desse lugar É gigantesco Rojotor Onde que a gente tá? Eu não sei, eu não sei Mas tem que ser rápido A gente tem que achar aquela energia rápido O Mike pode acordar a qualquer momento, ok? Hum, eu posso acordar a qualquer momento Mas agora não Mas agora não Ok Vamos lá então Eu acho que é essa entrada Faz sentido, né? É meio que um raiva, né? Talvez seja a energia que você precise Não é? É Vamos lá então Com cuidado Ai, meu Deus do céu Tem um moço aqui O Jotor, toma cuidado Eu cuido dele Pá Boa Boa, foi fácil Seguinte A gente só precisa pegar um jeito De transformar essa energia De alguma maneira Que você consiga, sei lá Absorver ela, ok? Você tem alguma ideia? Não Eu não conheço isso Eu só sei que eu preciso de energia Ai caramba Tenta Mexe nos cabos Faz alguma coisa Pula, grita Dança Não sei Tenta fazer alguma coisa Você precisa pegar energia E eu acho que esse é o local Essa é a sua dança? Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Criador? Ai... Oi, Rei Gelado É aqui que fica O lugar importante Que a gente precisa visitar Aqui É aqui Esse aqui é meu primo Eu tô levando pra passear Tava mostrando o reino Todo lugar Os lugares e tal É bem legal aqui, né? Saiam Saiam já daqui Saiam, saiam Rei Gelado Se você chegar perto Eu vou ter que bater em você Então você Fica de olho, hein? Então se tome a ira Oi, Joutor? Joutor, tá tudo bem? Criador Eu tô funcionando Funcionando? Boa Então você vai fazer isso Taca a torta nele Toma, Rei Gelado Boa Boa, Joutor Tô ficando a torta Tinha que sabor Ah, é um pouco de fruta aí Veneno Ai, meu olho Veneno? Vambora daqui Vambora daqui Vambora, vambora, vambora Ai, meu olho Tô funcionando, vambora Vamos testar isso no Mike Ok, Rujo, Joutor Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir a porta Você vai até o último andar Onde o Mike tá dormindo E você taca a torta nele, beleza? Tudo bem, Criador Vamos lá, então Vem cá, vem cá, vem cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Surpresa O que você tá fazendo aqui, Engelado? É, vocês não me esperavam aqui, né? Pois é Hoje eu tô Eu soltei o raio nele O meu sangue corre nos seus circuitos Não, não, não Não é isso não Eu criei o Rujo, Joutor O objetivo do Rujo, Joutor É taca a torta, né? Verdade, Rujo, Joutor? Eu não sei Eu tô dividido Não tá dividido, não O seu objetivo é fazer pegadinha junto com a gente Eu, o Mike Nós três Todo mundo junto Torta na cara de todo mundo Esse é o seu propósito Não, não, não O propósito dele É sequestrar as princesas E eu posso mostrar pra vocês isso Ai Que lugar é esse? Engelado, que lugar é esse? Meu Deus Que merda é essa? Essa é minha imaginação E é daqui Da onde que o Rujo, Joutor veio Com o meu raio E meu sangue Rolando em seus circuitos Ele foi feito para sequestrar princesas Para sim Com que eu possa casar com elas Não, 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 não Conta mais, papi Não, que papi? Rujo, Joutor Seu objetivo vai fazer pegadinhas Reginaldo, para com isso Não Ele foi feito para capturar princesas Pegadinhas Princesas Pegadinhas Princesas Pegadinha Princesas É tipo uma pegada Quando um racinho fica andando pelo chão É isso que ele tá Pegadinha Eu quero casar com todas as princesas Pegadinha Princesas Pegadinha Princesas Ah, eu desisto Ô, Joutor Você vai ter que escolher Regelado ou Peck Mike Venha comigo, meu filho Venha comigo Eu escolho o Regelado Sim Calma Eu não terminei Ué Eu escolho o Regelado Para sofrer uma pegadinha Não Não, meu filho Não Aê Caramba Obrigado, Rujo, Joutor Seguinte Você quer fazer uma pegadinha agora no Mike? Ele tá dormindo ainda Vamos, vamos Caramba Eu amo você, Rujo, Joutor Vambora Cuidado com o corpo dele Não pisa ele não, coitado Lembra, no passinho Vem, 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 vem Vem, vem Vem lá Vem cá, aqui pra cima Mike, Mike Acorda, Mike Vai, Rujo, Joutor Vai, Rujo, Joutor Boa Toma, Mike Ô, Mike Mike, calma aí Ô, Mike Espera aí, ô, Mike Você tá correndo aí que nem um maluco Ô, Mike Me espera Caraca, Mike Que saco Ô, Mike, espera aí Mike, calma aí Mike, Mike Pelo amor de Deus, mano Para de correr Que que tá falando aí, cara? Que que tá acontecendo com você? Eu tô treinando pra ser o melhor comedor de sorvete na maratona de sorvete Mike, mas você tem que poupar energia, Mike Não gastar ela inteira antes do evento, moço Ah, eu tenho muita energia sobrando ainda, hein Você tem certeza, Mike? Comendo sorvete e correndo Isso não vai te ajudar Sorvete é a coisa que eu mais gosto, cara Relaxa, relaxa Nossa, você gosta tanto de sorvete assim, hein Cara Eu amo sorvete Tudo bem, então Pera aí Hã? Que coxa é esse? Não sei, acho que veio desse lado Vem pra cá Vamos, vamos, vamos Ai, calma aí Tá aqui atrás Deixa eu ver Que show, Mike Conferência aqui Olha que da hora Uau Que massa Mike, eu acho que lá é um sapo, hein Acho que não, hein Que lá parece um gnomo, hein Não, Mike É um sapo É óbvio que é um sapo Claro que é um gnomo Vai lá pra ele Sou um nobre cavaleiro gnomo Que foi transformado em um sapo por magia E que decidiu continuar sendo cavaleiro E agora você quer encontrar uma parceira? Não, eu tô à beira da morte Então é mais relaxa aí, hein, parceiro Não, não Não posso morrer até achar um ser Cuso espírito seja bravo e puro Para assumir minha missão Como se alguém fosse assumir a missão de um sapo, né Ei, calma aí Me explica mais sobre essa missão aí Eu preciso proteger esses feijões mágicos Dois feijões são bons Mas um é terrivelmente do mal Mas eu não faço ideia de qual é qual Eita Assim eu passei minha vida inteira protegendo eles Impedindo que eles fossem plantados Hum, eu vou ver que tem ali atrás de que lá Ok, moço Mas, gnomo, sapo, cavaleiro, sei lá o que A gente vai assumir sua missão, ok? Vou mesmo? Sim, é claro Ok, então fiquem com isso aqui também Hum, tá bom Valeu Eu que agradeço E aí, cara? E aí, Mike, seguinte Assumir a missão dele A gente vai ter que proteger agora Os feijões, cara O quê? Isso é sua missão de vida dele? Sim, a gente aceitou, pô Que me dá hora, né Ah, cara Tarde demais Ele morreu? Caraca, ele morreu A gente tem nada a ver com isso Vambora então, né? Não, Mike A gente não pode ir embora Mike, volta aqui Volta aqui, moço Eu dei minha palavra pra ele Que a gente iria proteger os feijões, moço Mas eu não tava aqui na hora, moço Mas eu dei minha palavra, Mike Não importa A gente tem que fazer isso com a equipe, moço Ah, cara Mas o festival do sorvete? Mike, seguinte Primeiro o trabalho Depois a diversão A gente não pode misturar os dois, moço Não, mas se você for um palhaço A gente pode Tá bom, o que seja Enfim, vamos proteger os feijões? Ah, vamos nessa Ok Nossa Eu podia estar comendo sorvete de creme Sorvete de chocolate Sorvete de morango Mas eu tô aqui Nossa Que raiva A gente tem que proteger o feijão, Mike Fica atento, moço Qualquer coisa Fica atento Que sol escaldante, hein É normal, Mike É um trabalho de ser um aventureiro Protege aí Tá vendo alguma coisa? Não Não tô vendo nada Eu tive uma ideia, moço Que ideia que você teve? E se a gente plantar esses feijões? Plantar eles, Mike? A gente não deveria plantar eles A gente deveria proteger eles, moço É outra coisa Ah, mas Você lembra o que aquele velho falou? Dois feijões fazem um bem E um faz o mal A gente vai multiplicar o bem no mundo Mas e o mal, Mike? O que a gente faz com o feijão que é mal? Ah, a gente usa o bem pra derrotar o mal Tá, é uma boa ideia Você acha que então plantar os feijões é boa, então? Acho que sim Vamos plantar, então? Bora, então Bora, bora, bora Então bora Beleza, vamos lá Bom, eu vou abrir aqui o buraco Ok, eu vou tacar a semente Tomara que isso aqui dê certo, hein, Mike Aí o segundo feijão O terceiro Boa Agora é só a gente esperar Crescer e vir no que vai dar, né? Sim, moço Enfim, eu tô meio cansado Acho que vou dar uma deitada Ó, Mike, é o seguinte A gente tem que ficar sempre alerta agora Porque se um dos feijões nascerem E for um dos feijões do mal A gente vai ter que destruir ele instantaneamente, ok? Então a gente tem que ficar acordado Esperando os feijões nascerem, ok? Então não pode dormir Fica atento aí Olhando pra cada um dos locais onde a gente plantou, tá? Tá bom, tá bom Ok Fica de olho Qualquer momento vai nascer um feijão Do bem ou do mal Qualquer momento Qualquer momento Nasceu? Não, né? Ai Ai, moço Esse feijão não vai nascer tão cedo, hein? Acho que eu vou dar uma dormida aqui O quê? Não Tô com bastante sono Não, como assim bastante sono? Você não pode dormir, não Boa noite, vai Boa noite Ô, Mike Ô, Mike, você vai dormir? E o feijão? Moço Tá de brincadeira Ok, eu não posso dormir O feijão é muito importante Eu vou ter que ficar acordado Até ele nascer Ah, Mike Mike, Mike, acorda, acorda O que foi, o que foi? O mundo só já esqueceu, moço Será que é do mal? Não sei, não sei Caraca, Peck Tem porquinho aqui Mike, eu acho que é do mal Eu acho que esse feijão é do mal, Mike Mas Eles são tão fofinhos Não, Mike A gente tem que fazer um teste, Mike Talvez seja uma armadilha, moço Talvez eles Eles são de roupinhas Não, não, não A gente não pode se perder, Mike Talvez eles sejam do mal, Mike A gente tem que fazer um teste Pra perceber E ver Se eles são do mal Ok, então Vocês tem o seguinte Vocês tem aí Uma hora pra fazer Essa prova aqui Que vai decidir Se vocês são do bem Ou do mal Dependo da nota Eu mato vocês Ok? Mas eles são fofinhos Não, Mike Eles são do mal Talvez A gente tem que fazer a prova É por isso que eles tem que responder tudo Ok? Ah, tá bom A nota da prova vai dizer Se eles são do bem ou do mal Ok, ok O que que tá acontecendo aqui, Mike? Pé, que eles são do bem, moço Eles são completamente inofensivos Mike, que eles fizeram a prova, Mike A prova é importante pra vocês Se eles são do bem ou do mal Ah, moço Eles são do bem Eles são do bem Olha a prova deles Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Ahn Daqui e tal Cheio de desenho fofinho É É Ué Eles são do bem mesmo Peraí Vocês passaram na prova mesmo Eu acho que Eu te avisei Eles são muito fofinhos Você, esse aqui tá dançando Bom, então O primeiro feijão Se tornou do bem Ok, então a gente pode ficar com os porquinhos, Mike Cuida deles Iê Vou cuidar deles Agora é só esperar os outros dois Feijões nascerem E era uma vez Os porquinhos bem corajosos, né moço? Ah, de novo Essa história pra eles não, Mike Que saco, cara Pris 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 Outro pobre nasceu Nossa Protege o partilho, Mike Protege o partilho Calma aí Eu acho que ela é do mal Calma aí, Mike Fica aqui atrás Ah, eu vou lá ver Eu vou lá ver Eu vou lá ver Calma, Mike, calma Ela é do mal Varinhas Varinhas? Do mal? Varinhas que brilham, moço Que que é isso, Mike? Toma cuidado, Mike Você pode ser do mal Nossa Varinhas que brilham Não são do mal, moço Você já viu varinhas que brilham Do mal? Não existe isso Eu não sei, Mike Pode ser uma armadilha, moço Caraca, moço Pega uma Ai, droga Eu não sei, cara Que eu toma Ai, Mike Você tem certeza? Sim, moço A gente pode brincar com as varinhas E os porquinhos Elas brilham, olha aqui É verdade Uma varinha mágica que brilha, né Mike Realmente não é do mal, não Vamos fazer o seguinte, moço Vamos brincar então com as varinhas E os porquinhos Até a última árvore do mal nascer, ok? Então bora Bora Nossa, moço Tô bem sonolento Caramba, brincar com os porquinhos Foi bem legal, hein Caraca, eu tô muito cansado também, hein Ah, eu também Eu vou dormir um pouquinho Eu também Boa noite e bom dia, porquinhos Tchau, porquinhos Ai, porquinhos Porquinhos Mike, Mike Mike Vamos lá, vai, vamos destruir ela Vamos, vamos, vamos Ok, Mike, pelo jeito é essa árvore do mal, moço Vai, vai, quebra ela, quebra ela Peraí, 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 peraí Deixa eu ver Ok, ok, ok Como que quebra isso aqui? Tá quebrando não Sorvete Sorvete? Sorvete é do mal? Não, sorvete não é do mal Caraca, ele tá muito gostoso isso aqui Peraí, peraí Cadê os porquinhos? Cadê as varinhas? Sumiu tudo Cadê os porquinhos e as varinhas? Ouvi o segredo, Mike Que barulho é esse? Não sei Mas tem que investigar Vamos lá, vamos lá Vem pra cá, vem pra cá Nossa, Mike A cidade dos cogumelos, moço Tá sendo totalmente destruída Moço, a gente tem que matar eles Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí, é os porquinhos, né? Peraí, é que eles são do mal E as varinhas também Ai, que droga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos lá, Mike, vamos lá, Mike Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, 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 ai Caramba É, peraí, vai, tem retirada Bate, retirada, bate, retirada Caramba, Mike, eles são muito fortes Caraca, moço Ah, eu decidi, minha maior fraqueza é o sorvete O que? Não, Mike Você não pode pensar na fraqueza do sorvete, não, moço Seguinte Ó, a gente tem uma fraqueza que eles têm, Mike É muito importante isso, moço Sai daí Tem que você ter alguma ideia Alguma coisa que a gente pode utilizar pra matar esses orquinhos, Mike De uma vez por todas Eles vão destruir a cidade do cogumelos inteira E aquela prova que eles fizeram, moço? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, não, 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 não Peraí, aqui, tem uma coisa O que? A fraqueza deles, Mike É sorvete, eles vão... Pergunta, moço Então vamos pegar todos os sorvete que a gente tem, moço E meio que destruir eles Sim, caramba, que ótimo Um dos fichos Então vamos lá Destruiu o outro Bom, eu pego todos os sorvete aí e vamos voltar pra cidade Pegou aí? Peguei, peguei, peguei Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ok, Mike, tá pronto, Mike Já damos com o sorvete na mão Só falta a gente tacar a cidade e destruir os parquinhos Vamos lá Eu vou primeiro Tenho certeza, moço? Eu tenho certeza, moço Vamos lá, vamos lá Ok, ok, ok Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Mike Ah, ah Ai, ai, ai Peque, não consigo parar de dançar O que é isso? Eu vou te ajudar Moi, porquinho Caramba Ai, pronto Fui embora Beleza, Mike E agora Você não consegue parar de dançar não, Mike Não, eu não consigo Ai, droga Então fica aí Eu vou pegar os outros porquinhos Deixa, deixa Vamos lá Ai, vamos lá, vamos lá Ai, droga, droga Ai, desviei, desviei de uma Vai, morre Tem mais um Pua Peguei os dois Ok, cadê os outros Beleza, faltam três Ai, vai, vai, vai Tem aqui Ai, droga, estou aqui Droga, ai Calma, eu preciso de uma estratégia Vamos lá Morre Sorvete na cara de vocês Foi, foi, foi Falta um, falta um Boa Ok, tranquilo Cadê o último? Só falta mais um, Mike Boa, pega Agora só falta mais um Último Ah, você tá aqui Agora você vai morrer Boa Uh Salvei a cidade Nossa Deixa eu buscar o Mike Boa, Mike Ai, calma Eu tô cansado, hein A gente salvou a vila inteira A cidade inteira dos cogumelos Só que tem um problema Hum, tá cheio de sorvete, hein, moço Cheia de sorvete, Mike Sorvete por todos os lados O que a gente vai fazer? Ah, eu posso dar um jeito nisso, hein Peraí, eu já volto O que você vai fazer? Moço, moço Você pode falar pra mim Que saco, hein Você tá vendo o que ele faz comigo? Você percebeu isso? Ele faz isso direto Ele soma e não fala o que vai fazer Pronto, moço Comi todo o sorvete O que aconteceu com você? Ah, eu comi todo o sorvete Mas agora é a vila Não tem nenhum pedaço de sorvete mais Boa, Mike Cara, você realmente gosta de sorvete, hein Eu amo sorvete Mas e aí E o festival de sorvete Bora lá? Se você conseguir andar E passar na porta Vamos lá, então, né Cara, eu tô preparado Por isso, hein Vamos lá Vamos lá, então Agora está no caminhão Vambora E com isso, galera Encerramos o nosso compilado De Minecraft Hora de Aventura O filme Você gostou desses três episódios? Deja em favorito Outra coisa Será que você consegue descobrir Qual episódio a gente recriou aqui Nesse vídeo, galera Diga nos comentários também Até o próximo vídeo E tchau, pessoal